Oi pessoal, e a receita de hoje é esse arroz de forno com camarão que fica uma delícia e nossa, vem aprender comigo que você vai amar! Pra começar, numa panela eu vou colocar um fio de azeite e nele, nesse azeite, a gente vai colocar o alho e deixar fritar. Fritar pra ficar douradinho, tá? Depois que ele ficar douradinho, a gente adiciona meio sachê de molho de tomate. Lembrando que as quantidades certinhas ficam aqui na descrição do vídeo ou lá no blog. Passa lá e confere, tá? Logo em seguida a gente vem com a água e vou misturar muito bem e vou começar a temperar. Então vou colocar ervas de Provence e todos aqueles temperos que a gente gosta. Então eu coloquei esse Magi, na sabor da Magi, entre outros, gente, você coloca o que mais te agradar. Vou deixar na descrição tudo o que eu usei de tempero, tá? Mistura tudo muito bem. E ainda coloquei uma pimentinha pra deixar bem gostoso. Quem não gosta é só não pôr, tá? Aí, depois disso, a gente mistura muito bem e vou deixar ali no cantinho, vou mudar de boca do fogão. E vou deixar cozinhar em fogo baixíssimo, tá? Enquanto isso, numa frigideira eu vou colocar a manteiga e um pouquinho do fio de azeite, porque é pra manteiga não queimar tanto, assim, sabe? E aí, quando ela estiver quase derretida, a gente adiciona o camarão. Lembrando, gente, meu camarão já tá limpo, já é pré-cozido, descascado e uma coisa, se você não sabe limpar o camarão, já te ensino já. A parte de cima, a parte de fora dele é onde fica o intestino, tem que tirar, tá bom? Só você fazer um cortinho com a faca e tirar, lavar, tá tudo certo. E aí, eu vou deixar ali sem mexer muito, só pra ficar rosinha. Ficou rosinha, você viu que ele mudou de cor? Você já pode desligar e reservar ali no cantinho, que a gente vai continuar fazendo o nosso molho. Então, deixa ali, com o nosso molho já borbulhando, a gente vai dar uma misturada pra não queimar o fundinho e logo em seguida vai colocar a ervilha. Essa ervilha é aquela de latinha, eu coloquei na peneira, lavei bem embaixo de água, tá? E aí, depois, só misturar. Vou tampar e vou deixar cozinhar, gente, por 5 minutos. Enquanto isso, você fica lá esperando, olha só que lindo ficou. Nosso arroz já tá quase pronto, eu fiz uma panela à parte, mas se você tiver aquele que sobrou de ontem, pode usar, tá? Enquanto isso, a gente coloca o camarão ali no molho, que é pra pegar o gosto do camarão. E vou misturar bem. A gente pode deixar reservadinho, direitinho, pelo menos uns 5 a 10 minutos pra pegar o gosto, tá? E aí, quando o seu arroz estiver pronto, ou já passou os 10 minutinhos, a gente vai montar uma travessa. Então, coloca uma camada dessa de camarão e outra de arroz. Vai intercalando assim. E no meio ainda, gente, eu coloquei umas fatias de queijo mussarela. Você fala, ah, igual, mas eu não quero, não gosto muito de mussarela, posso colocar outra coisa? Pode, pode colocar camarão, camarão não, catupiry, pode colocar o que você quiser, gente, fica maravilhoso. E, nossa, vai por mim que você vai arrasar. E aí, eu fui intercalando essas camadas, camarão, arroz, camarão, arroz, terminei com queijo mussarela. E vou levar no meu forno. Meu forno já tava pré-aquecendo por 10 minutos a 230 graus. Vou levar lá até o queijo começar a derreter. Derreteu, gente, já pode tirar. E olha que lindo fica. Nossa, gente, vale muito a pena fazer. Esse arroz é maravilhoso. Aqui em casa não dura nada. Te garanto, o que você fizer vai ser sucesso no seu jantar. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Então é isso. Se você já gostou da receita, deixa aquele gostei aqui embaixo pra Cláudio. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, gente. Seu comentário é importante pro YouTube saber se vocês estão gostando, se meu canal é relevante. Então, comenta, tá bom? E olha que delícia. Um super beijo e até a próxima. Tchau!